Olá leitores, tudo bem com vocês? Eu sou Karina Nascimento e esse é mais um vídeo do canal Paraíso dos Livros. Se você é novo por aqui, seja muito bem-vindo, eu espero que você tenha uma excelente experiência com esse vídeo e para você não perder nada, já se inscreve, deixa o like que ajuda muito no crescimento desse canal. E caso você tenha interesse de adquirir qualquer livro que vai ser mencionado nesse vídeo ou em outros que eu já tenha falado por aqui, utilizando o meu link que está na descrição da Amazon, ao efetuar sua compra você super ajuda o canal e o melhor sem nenhum valor adicional, beleza? Então bora lá conferir os 30 livros que eu pretendo ler antes dos 30. Um ponto importante a ser mencionado antes de eu começar a mostrar os livrinhos é que eu vou fazer 30 anos em maio de 2022. Então eu tenho desde agora até este período aí para tentar concluir essas leituras. Bom, eu separei os livros por editora, então eu vou começar com os livros da editora Darkside Books. Todos os livros que eu vou mencionar aqui no vídeo de hoje são clássicos e eu fiquei bem feliz de ver que eu tinha tantos clássicos do Darkside Books, então eu vou mostrar o primeiro para vocês que eu pretendo ler, que é o Fábrica de Vispas. Eu já tinha pegado esse livro para ler um tempinho atrás, mas eu acabei abandonando porque eu fui lendo com outros livros e aqui a gente tem uma história bem profunda, um pouquinho pesada e o livro parece ser bem interessante, então provavelmente esse será o primeiro livrinho que eu vou ler aí da Darkside Books. Bom, o segundo livro que eu separei é um livro que já está na minha estante há algum tempo, que é O Colecionador, nessa versão lindinha também da Darkside Books. Eu já tinha curiosidade em ler esse livro, principalmente por ser um grande clássico que deu origem aí a várias histórias de terror, então também quero ler este livrinho em breve. O próximo livro que eu tenho aqui é A Pequena Sereia, nessa nova versão aqui da Darkside Books. Eu sei que aqui vai falar mais para o lado do feminismo, tem muita gente que gosta desse livro, tem pessoas que não gostam, então isso gerou um pouquinho da minha curiosidade e pretendo também fazer esta leitura, que era um clássico que eu gostava muito na minha infância. Então vamos ver aí o que eu vou achar. O próximo livro que eu tenho aqui é O Morro dos Ventos Urvantes, nessa versão incrível, aqui também da Darkside Books, que eu gostei muito. Eu já tinha adquirido na versão da editora Príncipes, mas depois a Darkside lançou nessa versão e eu fiquei interessada em adquirir e ler por ela, então eu quero ler este clássico aí também em breve. O próximo clássico que eu tenho aqui é O Médico e o Monstro, nessa versão aqui da Darkside Books. Eu sei que esse livro tem várias versãozinhas, mas eu adquiri pela editora, também pretendo ler em breve. Bom, o próximo livro é um livro que eu sempre tive curiosidade, escutava muito falar na época da escola, que é O Mágico de Oz. Esse livro tem duas versões, tem uma versão também em amarela, que eu vou colocar aqui no cantinho do vídeo, mas eu gostei mais dessa aqui, que é uma edição com tom rosa e verde, super bonitinha também da editora. Bom, os dois próximos livrinhos é A Alice no País das Maravilhas e A Alice Através do Espelho, que é esse daqui, ó, os livrinhos. Esses livrinhos também tem outras edições, mas eu gostei mais dessa daqui. E esses livrinhos eu fiquei curiosa em adquirir depois que eu assisti uma série da Netflix, que eu vou colocar aqui no canto da tela, que eu não lembro agora o nome certinho, mas é uma série muito boa, baseado na história da Alice do País das Maravilhas, e em breve também terá aí uma segunda temporada, então eu já quero ler esses livrinhos pra ficar por dentro do que pode vir aí na série. E os quatro últimos clássicos que eu separei da editora são O Coração das Trevas, que é essa edição fininha, até surpreendeu, porque eu achava que seria um livro mais grossinho, quando chegou era um livro fininho, então esse livro com certeza eu vou ler em breve. Aqui também eu adquiri O Jardim Secreto, essa edição linda da Dark Side, olha isso, gente, que capricho, que cuidado, eu amei essa edição, também pretendo ler em breve, deixa eu colocar aqui. O próximo livro que eu tenho aqui é o Fred Stein, esse livrinho também já tá há muito tempo na minha estante, gente, eu comprei esse livro porque eu gostei muito do que eu vi na parte de dentro, é um livro que eu tenho curiosidade de conhecer a história, então eu quero muito ler esse livrinho também em breve. E o último livro que eu também já tinha adquirido, a versão da Príncipes, mas depois eu vi da Dark Side e fiquei ainda mais encantada, que é esta edição aqui do livrinho do Drácula, então pretendo ler em breve. É um livro bem grossinho, um livro super bonito, parece aqueles livros antigos, e é uma história que eu sempre tive curiosidade também, então vamos ver se essa leitura enfim acontece. E os próximos livros que eu separei são da editora Martine Claret, o primeiro livro que eu vou falar aqui é o Orgulho e Preconceito, eu separei este livrinho porque eu já assisti a adaptação desta obra, gostei bastante, então fiquei interessada em conhecer um pouquinho mais do trabalho dessa escritora da Jane Austen, então eu separei o Orgulho e Preconceito, também separei mais três livrinhos da editora, o Razão e Sensibilidade, nesta edição também super bonita, aí da Martine Claret, o Persuasão, este livrinho aqui que é o mais fininho, e também separei o Ema, este livrinho aqui que já é um pouquinho maior. Continuando aqui nos livrinhos da editora, eu também adquiri esta versão aqui da Mulherzinhas, este livro também tem outras edições super bonitas, mas eu gostei mais desta edição aqui da Martine Claret, que também é super bonita, é um livro bem grandinho, vamos ver aí se essa leitura acontece. Outro livro da Martine Claret que eu tenho aqui na minha estante, que esse eu pretendo fazer um projeto, quem sabe fazer uma leitura em conjunto com vocês, é o livro Os Miseráveis, essa edição aqui super bonita, grande, esse calha massinho aqui da Martine Claret, que eu adquiri recentemente, então quem sabe aí surgir um projeto em breve aqui no canal. E já que estamos falando de clássicos, uma editora que não poderia ficar de fora, por suas grandes obras, é Editora Zahar. Eu separei três livrinhos que eu tenho aqui na minha estante, o primeiro deles é A Volta ao Mundo em 80 Dias, que é essa edição bem fininha, então com certeza também será uma leitura breve. Separei aqui também O Corcunda de Notre Dame, eu sempre tive curiosidade em conferir essa história, mas fui deixando para depois, então enfim, eu adquiri aí este livrinho, e pretendo ler também nesta listinha aqui que eu separei. O próximo livro é um clássico que eu escuto muito falar, que eu sempre tive curiosidade de ir em teatro, mas eu acabei não conhecendo a história, que é O Fantasma da Ópera. Esse livrinho já está na minha estante há algum tempo, então eu acho que chegou a hora de enfim fazer essa leitura. Outra editora que não poderia faltar nesse vídeo, que é uma editora que eu gosto demais, é a editora intrínseca, então eu separei três livrinhos, e o primeiro que eu tenho aqui é o Coraline, eu já deveria ter lido esse livro, eu coloquei até ele na maratona literária de inverno, eu acabei não lendo, então quem sabe essa leitura saia aí em breve, espero que sim. O próximo livro que eu tenho aqui é um livro que já tem um tempinho que está na minha estante, que é A Princesa Prometida, que tem essa capa incrível. Gente, olha que livro lindo. Que eu também já deveria ter lido, então espero fazer essa leitura em breve também. E o próximo livro é O Labirinto do Fauno, essa edição linda aqui também, incrível, que eu espero fazer a leitura em breve. E os próximos três livrinhos são da editora Aleph Livres, que eu adquiri recentemente, que é A Revolução dos Bichos, 1984, e Laranja Mecânica. Esses livros são clássicos que são famosos há muito tempo, sempre estão em alta, então quero ler em breve também. E assim chegamos aos últimos três livrinhos desse vídeo, cada um de uma editora diferente. E o primeiro livro que eu tenho aqui é um livro que vocês falam para eu ler muito, que é O Robert. Eu espero ler esse livro ainda esse ano, porque eu quero ler também O Senhor dos Anéis, mas provavelmente eu vou ler esse livro antes, assim espero, né? O próximo livrinho que eu tenho aqui também é um livro que ficou conhecido aí nos últimos tempos, e é um livro que fala muito bem, que é Mulheres que Correm com os Lobos, nessa edição também super bonita, aqui da Roco. Olha, gente, que lindo! É um livro bem grandinho, eu estou curiosa para conferir essa história, então vamos ver se ela acontece aí em breve também. E o último livro da lista é da editora José Olímpio, nessa versão incrível, que é O Sol é para Todos. Esse livro é um livro que já emocionou muitas pessoas, então eu quero conferir. Ele tem uma outra edição também em laranja, mas eu gostei mais dessa edição aqui em dourado, que eu achei incrível. Olha o trabalho dessa editora, que lindo! Então eu também quero ler essa história e ver se eu vou me emocionar, assim como muitas pessoas. Bom, leitores, e esses foram os 30 clássicos que eu pretendo ler antes dos 30. Se você já leu algum desses livros, deixa aqui no comentário o que você achou. Se você também tiver interesse em adquirir qualquer um desses livros, não esquece de usar o meu link que está aqui da Amazon, que você super ajuda o canal. Eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Se você curtiu, deixa o joinha, compartilha, se inscreve no canal e ativa o sininho para receber a notificação dos meus próximos vídeos. Um grande beijo e até a próxima!